Deus eterno, Deus maravilhoso, adentramos, ó Deus Santo Pai, a Tua presença mais uma vez, ó Deus, nesta oportunidade, para tributar a Tiro o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação, porque somente o Senhor merece a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos, Tu és Deus Pai, estamos aqui, ó Pai, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, e merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, nos céus, na terra e debaixo da terra, Deus bendito, Deus maravilhoso, clamamos a Ti nesta oportunidade, ó Pai, rogamos a Ti a Tua compaixão, o Teu favor, o Teu amor sobre as nossas vidas, Deus de amor e Deus de misericórdia, ó Pai bendito, ó Santo de Israel, ó Jesus querido, clamamos a Ti, ó Pai, ó Deus eterno, estamos aqui neste momento, ó Pai, nesta madrugada, nesta madrugada, clamamos a Ti a rogar, Deus eterno, nesta madrugada, clamamos a Ti, ó Pai, a rogar, a suplicar o Teu favor, o Teu amor, o Teu agir, a Tua benevolência, a Tua compaixão, ó Jesus querido, Deus eterno, ó Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai, nós acreditamos no Teu agir, no Teu poder, na Tua mão poderosa, ó Pai, para agir em nosso favor, ó Pai, nos guardando, nos livrando, nos abençoando, nos prosperando e grandes bênçãos em nossas vidas realizando, Pai, Tu podes fazer, Deus, Tu podes realizar e aqui, ó Pai, estamos, cada um de nós, ó Deus, nessa madrugada, Pai, eita, horário complicado, horário difícil, mas nós estamos aqui, ó Pai, nessa madrugada, clamar, nessa madrugada, pedir, nessa madrugada, rogar o Teu favor, o Teu agir, o Teu amor, ó Deus amado, nos visita nesta madrugada, ó Pai bendito, nos visita nesta madrugada, Deus eterno, nos visita nesta madrugada, nos visita com a Tua mão de amor, ó Pai, de compaixão, vem nos favorecer neste dia, vem nos favorecer nesta oportunidade, ó Pai, ó Deus eterno, são inúmeros os desafios que nós temos que enfrentar, ó Pai, são diversos problemas, são inúmeras dificuldades, mas o Senhor, ó Pai, tem a Tua mão direcionada a cada um de nós, para nos levantar, para nos erguer, para nos abençoar, para nos prosperar, então vem prosperar, ó Pai, cada um de nós, nos prospera neste momento, ó Deus, nos prospera com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, ó Deus eterno, vem Espírito Santo de Deus, e faz maravilhas em nosso ser, ó Pai, ó Deus, quantas vidas estão aqui agora, ó Pai, joelhos dobrados, ó Pai, acreditando na manifestação do Teu poder, que Tu podes, ó Pai, mudar a realidade delas, Tu podes, ó Pai, alterar a perspectiva verdadeiras, ó Pai, dando novas oportunidades, dando novas chances, ó Deus eterno, vem dar novas chances, ó Deus, novas oportunidades, ó Pai, cada um que aqui está, ó Pai, clama, roga, busca e suplica a Ti, ó Pai, o Teu favor, o Teu amor, o Teu amor, o Teu amor, o Teu agir, ó Pai, em cada vida, em cada coração, em cada família, Deus de amor e Deus de misericórdia, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito do amor, ó Pai, grandes, maravilhosos, o Senhor já fez na vida de cada um de nós, nós somos testemunhas, ó Pai, de tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai, de inúmeras bênçãos que o Senhor tem promovido em nosso viver, nós estamos aqui graças à Tua misericórdia, nós estamos aqui graças ao Teu favor, ao Teu amor, à Tua compaixão, ó Deus amado, que nos levanta, nos ergue, nos põe de pé, nos faz caminhar, são dificuldades que atravessamos, mas se o Senhor está conosco, Pai, não existe nada, nem ninguém que possa impedir, porque maior é Deus em nossas vidas para agir, para fazer, para realizar, para abençoar, para concretizar, para realizar, ó Pai, diversos feitos, ó Deus de amor e misericórdia, clamamos a Ti neste momento, ó Pai, rogamos a Ti nesta oportunidade, Deus, tendo a certeza, a confiança, ó Pai, de que o Senhor está a olhar para cada um de nós, com Teu olhar de amor, com Teu olhar de compaixão, de favor, de benevolência, ó Santo de Israel, faz, realiza, concretiza, estabelece, promove inúmeras bênçãos e maravilhas em nosso viver, ó Pai, vem transformar o nosso ser, ó Deus eterno, nós clamamos a Ti neste momento, Pai, nesta oportunidade, Senhor amado, nesta madrugada, Deus, ó Jesus querido, aquelas vidas que estão angustiadas, ó Pai, aflitas, feridas, 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 Deus, mas clamam a Ti na certeza da cura, que o Senhor pode visitá-las agora neste momento, ó Pai, trazendo salvação, trazendo satisfação, trazendo mudanças em seus corações, ó Deus eterno e Deus maravilhoso, vem promover, ó Pai, vem realizar, Senhor, ó, Tu podes fazer, ó Deus, Tu podes realizar, ó Pai, Tu podes concretizar, Tu podes abençoar grandes maravilhas que o Senhor pode proporcionar em nossas vidas e nós estamos aqui a reclamar, nós estamos aqui a pedir, a suplicar o Teu agir, o Teu favor, o Teu amor, Pai eterno, ó Jesus de amor e misericórdia, tenha-se compaixão de nós, ó Deus, tenha-se compaixão das nossas vidas, ó Deus, ó Pai, nos visita nesta madrugada, ó Deus, ou neste horário que esta pessoa esteja a acompanhar este áudio de oração, Tu sabes o que ela está precisando, Tu conheces o que ela está necessitando e ela clama a Ti, ó Deus, ela roga a Ti, ó Pai, na certeza, na confiança, na crença de que o Senhor pode, de que o Senhor faz, de que o Senhor concretiza, de que o Senhor abençoa, de que o Senhor prospera, então vem Espírito Santo de Deus, Espírito de amor e faz uma obra gigantesca, maravilhosa, gloriosa, na vida, na família, nos sonhos desta pessoa, Deus, Deus querido, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é a Ti que clamamos, é a Ti que rogamos, na esperança do Teu mover, vem mover em nosso favor, Jesus, oh Jesus, 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 nós clamamos a Ti, ó Pai, abençoa esta vida, arranca a aflição, a angústia, o medo e o pavor que tem doitado, tentado, tentado dominar este coração, mas ainda não dominou porque ela tem esperança em Ti, por isso ela estar aqui, ó Pai, nesta madrugada, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ela está ouvindo este áudio de oração, visita ela, abençoa ela, prospera ela, ergue ela, levanta ela, favorece ela neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti, nós rogamos a Ti, nós pedimos a Ti, nós acreditamos em Ti, Jesus, oh Senhor da glória, Deus de amor e compaixão, Deus de misericórdia e favor, visita-nos, Senhor, visita-nos e faz, e realiza, e prospera cada vida neste momento, Senhor, na autoridade que há do nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus, na autoridade que há do nome, Santo, bendito de Jesus, nós clamamos, oh Pai, nós rogamos, Senhor, nós suplicamos, oh Deus, pedido, em nome de Jesus, vitória, em nome de Jesus, pensão, em nome de Jesus, salvação, restauração, transformação em cada coração, pai, nós estamos aqui a clamar, a pedir a Deus, a suplicar o Teu favor e o Teu agir, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és glorioso e nos favorece a cada dia, oh Pai, por isso clamamos a Ti, oh Pai, nos ouve e nos atende segundo a Tua vontade, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua bondade. Vitória, 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 vitória e bênção, em nome de Jesus.